Olá, e sejam bem-vindos a mais um Resumo da Semana. Você podia ter parado bem-vindos, e aí eu tava assim, eu fazia Resumo da Semana, e aí a gente... É por isso que a gente, é o problema de quando a gente não ensaia nada. Exato. Mas também é tudo natural, é tudo do jeito que você tá vendo, é como a gente tá fazendo o tempo inteiro. Tudo isso aqui é um acidente. Exato. Tudo é um acidente, na verdade. Você é um acidente. Enfim, hoje marca o primeiro dia de julho. Sério? É, o que é o primeiro de julho? Sim. Né? Você lembra que no colégio, agora você tá muito feliz, você tá de férias. Pois é, um mês inteiro pra fazer nada. Puta que pariu. A melhor parte das férias era o dia anterior a elas ou o primeiro. Porque você só era tipo, eu posso fazer o que eu quiser, cara. E aí nada. E o mais insano era quando era em dezembro, que eu tenho dois meses. Então eu nunca, na minha cabeça, nunca entrava que eram dois meses. É, dois meses era uma eternidade. E também parou de ser dois meses a partir da quinta ou sexta série, quando eu comecei a entrar de recuperação, sempre no final ano. Ah, tá. E aí eu lembro quando eu acabei o colegial, que aí foram tipo três meses, porque o cursinho só começava depois do carnaval. Não, o meu foi direto assim, faculdade. Ah, então é... Enfim, não temos mais férias. Eu não tiro férias há mais ou menos cinco ou seis anos. Eu não tiro há três. Dois. Dois anos. Dois anos sem férias. Mas enfim, sabe o que não saiu de férias também? Só as notícias da semana. Mais ou menos, né? Na verdade elas estão meio de folga. Enfim, Horizon Chase será o primeiro jogo brasileiro a ter uma participação no Video Games Live. Sim, isso foi anunciado numa das painéis do Big, que tá rolando ainda nesse exato momento. Vai até esse domingo, se eu não estou enganado? Sim. Eu tava lá no dia anterior a essa gravação, na quinta-feira com o Rick, a gente viu alguns dos painéis. Foi mó legal, o Big tá legal pra cacete, tem um monte de jogo bom. E aí teve essa notícia do Horizon Chase. Pelo que eu entendo, ele vai tá lá naquele Madly do começo, que tem justamente OutRun, sabe? Sim. E aí vai tá lá, tipo, vai aparecer o Horizon Chase. Acho que vai rolar talvez uma transformação e aí entra a música do Horizon Chase. Mó legal. Mó legal. Parabéns ao Horizon Chase, que não é a única vez que a gente vai poder parabenizá-los por isso. Eles também venceram o melhor jogo do ano do Big. É, não sei se eles botam do ano, acho que é só, tipo, o melhor jogo. É, o melhor jogo do Big, né? É, porque, tipo, acho que o Big vai, acho que provavelmente... Eles pegam o de 2015 também. É, acho que do último Big até esse Big. Exato. Enfim, ganharam também o melhor jogo do Big, mas não do Brasil. Não do Brasil. E também foi só uma coisa engraçada da premiação, porque logo antes de premiar o melhor jogo, eles viram assim, a gente tem um negócio especial esse ano, que é uma mixão honrosa, que a gente criou esse ano pra um jogo que tava em muitas conversas, mas nunca tava lá, então a gente queria premiar de alguma forma. E aí ganhou o Mini Metro, que era o jogo cuja música era do Disaster Piece, que tava no Big. E aí, logo em seguida, eles foram fazer o Reel do melhor jogo do ano, que tinha Mini Metro. E você, eu acho que não vai ganhar, né? Porque acabou de ganhar uma menção honrosa, eu acho que ele não vai ganhar o melhor jogo, de fato, ele não ganhou. Enfim, modo história de novos personagens chegam em Street Fighter V, finalmente! Na verdade, aquele PlayStation 4 tá ali baixando agora. Exato. Que a gente talvez jogue no sexta show, que vai logo em seguida. É, que já aconteceu quando você estiver ouvindo isso. Exato. Mas, três meses depois, três, quatro meses depois, finalmente chega o modo história e mais dois novos personagens, e-book e balrog. É, três meses depois se diz em relação ao lançamento. Exato. O lançamento dele, que aconteceu em fevereiro. E-book e balrog também entram no leque de personagens pra você escolher, e eles são pagos, ok? Eles não são de graça. Mas o modo história é de graça. E no modo história você usa personagens que não saíram ainda. Exato. Inclusive, o Urien vai estar lá no meio também, e enfim, tudo pra você jogar. O modo história, ele vai contar o que acontece entre o Street Fighter 4 e o 3, porque se eu não me engano, o 4, na cronologia, ele é antes do 3. É, antes porque no 3 o Bizon tá morto, não tá? É. E aí ele vai contar a história entre essas duas coisas. Eu acho que o 3 era o mais... Eu não sei como os alfas entram, mas acho que o 3 era o mais da frente dos normais. O Avon é antes de tudo? Não tenho a menor ideia, pode ser que sim. Pode ser que sim. Tem o zero, né? Não tem Street Fighter Zero Alpha? É. 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 Enfim. É. Anunciaram a coleção remasterizada de Bioshock. Sim, na verdade tava vazado já há um bom tempo. Tem notícia de fevereiro desse negócio vazando. Eles anunciaram. Chama Bioshock The Collection. Então tem Bioshock 1, 2, Infinite e todos os DLCs de cada um deles. A versão de PC do Infinite não é remasterizada porque eles falam, não, na verdade tava bonita já eu rodando bem, não tem por que mudar nada. E o legal mesmo disso é que se você tem o Bioshock 1 ou 2 de PC, gratuitamente vai ser atualizado pra versão remasterizada pra você. Mandaram bem. Você vai ter que comprar. Eu acho que também a parte da outra coisa muito interessante do pacote é que vai vir com comentários do diretor. Ken Levine e o Sean, eu esqueci o nome agora, fazendo comentários. Enquanto você joga? É, acho que no mundo. Eu não sei exatamente como eles vão implementar. Eu imagino que seja algo similar ao que o Portal tinha, que às vezes tem um ícone flutuando. Você aperta. Ou pode ser que seja simplesmente um vídeo que tenha eles jogando pedaços e comentário. Não sei exatamente como vai ser, mas comentários de diretor assim são sempre legais, especialmente muito tempo depois de ter rolado. E o último detalhe é que o multiplayer de Bioshock 2 não estará presente. Ah, ok. Não faz muita falta também, né? Eu nunca joguei multiplayer de Bioshock 2. Ah, não faz muita falta. Enfim, tem uma notícia que não tá aqui, mas que eu acho importante. System Shock está no Kickstarter, foi anunciado, o Kickstarter de System Shock, pedindo 900 mil dólares. Já bateram? Não tava bem, não tava? Eu acho que se não bateu, tá pra bater, porque em menos de uma hora, duas horas, já tinha arrecadado mais de 150 mil dólares e tá indo bem. E não só isso, também você já pode baixar o demo jogável de System Shock, desse remake, no Steam e no GOG. Agora? Agora. Não, tipo, espera esse vídeo acabar, mas tipo, você já pode. Exato. E parece que tá ficando bem legal, viu? Os caras estão mandando bem, eles estão basicamente melhorando os gráficos, mas eles não estão mudando a história e nada do tipo, então parece que tá ficando interessante, porque o System Shock é foda. Além disso, temos vídeos no Overloader. Teixeira Souza dessa semana, matamos dois boss, dois chefões. Foi, dois chefões. Dois chefões. Um que todo mundo falou que era extremamente difícil e a gente nem percebeu que era o chefão. Me xingaram quando eu falei que era difícil. Que é o Dancer, não sei o quê. E aí o Teixeira matou de primeira, de boa. Exato. É, o outro também matou de primeira. De vindicando. É, mas é que o outro é o mais fácil do jogo, provavelmente. É, é. Quem que era o outro? É o gigante. Yorn the Giant. Exato, Yorn. E eu tenho vontade de cantar... Yor's World is the Man. Yor's from the Future, não? Não. É um filme, ok, eu te mostro depois. É um filme sci-fi antigo com o Red Brown que fez aquele Capitão América original, sabe? Não, não, ok. E aí ele é um homem das cavernas, mas na verdade é o futuro. E isso é um spoiler, mas a capa do filme já espoliava que era o futuro. E aí eles fizeram uma música tema para o filme. E aí a gente foi andando pelas planícies e a música diz Yor's World is the Man. E aí a letra tem umas coisas tipo He's gonna make all them white bees look tame tonight. Todas as abelhas brancas serão domadas hoje à noite. E aí Yor's World is the Man, Yor's World is the Man, Yor's World is the Man. Yor's World. Lost in the world of past. Jor's World is the Man, Yor's World is the Man, Yor's World. Lost in the world of past. Yor's World is the Man. É da hora. Por que que eu tô falando de... É, eu vou acreditar na sua palavra. Yours World, é isso que chama. Temos vários Shuffles, Shuffles de Inside. E não só o Shuffle, também a análise está no ar. Sim, é um puta de um jogo. Eu terminei já também. Eu preciso jogar. É o mesmo estúdio que fez Limbo. Tipo, você sente bastante Limbo, mas é um Limbo extremamente aprimorado. Pra mim, total, é um jogo... Eu sentei e terminei. Pra mim, é um jogo que vai numa talagada só até o fim. Fazer mais ou menos? É, pra mim deu umas três e tal. E aí foi legal porque eu joguei na conta do Henrique. E peguei vários segredos que o Henrique não tinha pego. E aí isso faz eu me sentir bem comigo mesmo. Ah, não, mas seriamente. É um puta de um jogo. É um puta de um jogo. Eu gostei pra cacete. Vale bastante a pena se você tem o Xbox One agora. E ele sai já na semana que vem pra PC. Então, acesse o Overloader pra você assistir o Shuffle e dar uma lida no review. Dá análise, é. Também temos o Shuffle de Trials of the Blood Dragon. Sim, aquele jogo que foi anunciado e lançado já na E3. É um novo jogo do Trials que se passa no universo de Blood Dragon. Que é aquela expansão de Far Cry 3. O Henrique gostou. É, eu joguei com ele esse Shuffle e pareceu bem interessante. Visualmente ele é bem interessante. Ele tem umas mecânicas diferentes também. Achei interessante. E também temos Shuffle de SteamWorld Heist. Que eu quero muito jogar esse negócio. Sim. A gente já saiu da versão de 3DS no ano passado. Agora tá no Playstation 4 e PC. Vai sair ainda esse ano pra Xbox One e Wii U. E é um puta jogo de estratégia legal. E não tá aí na lista porque eu botei no ar depois de fazer essa pauta. Mas está no ar o Shuffle de Umbrella Corpse também. Ah! Umbrella Corpse que é pra mim o pior jogo que eu joguei esse ano. Mas talvez o Shuffle que eu mais tenha me divertido gravando. Mas é sempre assim, né? Igual quando a gente gravou o Toro, né? Sim. Ou seja, Umbrella Corpse é um desastre... É meio surpreendente que ele tenha a vistoleza do dia. Eu tô meio pasmo até agora. E a Capcom, né? Porque o Toro foi tipo uma desenvolvedora X. Agora a Capcom colocou. Agora a Capcom e... Me fez sentir saudade de Operation Raccoon City. É... O negócio é... É forte. É forte essa ultimação. Mas o Operation Raccoon City era mais divertido. Enfim, esse foi o resumo da semana com as principais notícias da última semana. Acesse o Overloader pra mais conteúdo. E... Se você perdeu o Sexta Show de hoje... Ele tá no ar. Já. Pra você assistir ele na íntegra. E se você perdeu... Tem a festa. Festa. Ah, é! Tem a festa também! Puta que pariu! Dia 30 de julho. Festa é o Boteco 8. Dance. Dança. Levanta e dança. É... Já tá... Estamos no primeiro lote. 65 reais. Open Bar. Tequila. Vodka. Cerveja. Refrigerante. Água. Ah... Vão ser DJs! Esse... Esse Boteco vai ser o mais focado em dança. Tipo dança contemporânea que o Heitor tá fazendo. Ele vai ser o mais focado em dança. Em música. Então a gente vai... Tá chamando DJs especiais. Só pra esse... Só pra esse rolê. Vai ser do caralho! Então compre já o seu ingresso pra você não esperar o segundo lote porque vai ficar mais caro. E aí as pessoas não cabrem nada. E se você está no nosso Patreon... Você tem desconto. Entre no Patreon lá se você... Aliás, acima de 8 dólares pra cima entra lá que tem um post específico pra você comprar o seu ingresso com desconto. Sai por 55 reais. Enfim. Não perca. E... Nos encontramos lá. Até semana que vem. Tchau!